Olha, uma pessoa morreu em uma colisão frontal entre dois veículos, hoje de madrugada, às duas da manhã, na BR-470, em Brunópolis, no meio-oeste catarinense. Vitorino Rosseto, de 43 anos, erigiu um carro com placas de tangará, que bateu em outro veículo com placas de pinhalzinho. Ele morreu na hora. Em relato à polícia, o motorista de pinhalzinho contou que encontrou um caminhão prensado, perdão, um caminhão pesado em uma curva da BR-470. Na hora de tentar a ultrapassagem, ele acabou batendo de frente com outro veículo, o fato que aconteceu lá na BR-470, em Brunópolis, no meio-oeste do estado. Nós tivemos um acidente com vítima fatal, temos a imagem, vamos mostrar a imagem, esse acidente que aconteceu na rodovia lá em Benedito Novo. Nós vamos mostrar essa imagem, onde um motoqueiro perdeu a vida em um acidente, ele bateu num caminhão lá em Benedito Novo. Olha aí as imagens, população, esse fato que aconteceu hoje pela manhã, isso lá em Benedito Novo, na rodovia que corta a cidade ali, corta Benedito Novo. Foi hoje pela manhã, motoqueiro que, já vamos mostrar a imagem ainda, a moto, a moto está lá no canto, está lá no canto, perto da cerca ali, pessoal da polícia rodoviária militar estadual. Bom, essa moto twister, amarela, ficou completamente destruída. O motoqueiro morreu na hora nesse impacto contra um caminhão. Fato que aconteceu hoje pela manhã, lá em Benedito Novo, na rodovia que liga Benedito Novo a doutor Pedrinho. Está lá o carro da funerária saindo, o rapaz, o caminhão lá no outro lado, ele bateu atrás do caminhão e teve morte instantânea. Ali, mostrando a imagem, ali, mostrando a imagem do caminhão, né, e esse fato que chocou aí a comunidade lá de Benedito Novo. Olha ali, na rodovia, a poça de sangue, mostrando aí a freagem aí do pneu, né, do caminhão e a moto caída no outro lado da rodovia que liga Timbó a Benedito Novo, Benedito Novo a doutor Pedrinho. Está aí, então, chocante essas imagens, essa imagem feita pelo nosso amigo André Hanembar. Falando em rodovia ainda, falando em BR-470, o vereador João Marçal, que já esteve há duas semanas atrás aqui no JMV Notícias, não está, ele declarou hoje numa conversa que eu tive com ele por telefone, e disse que não está tendo apoio de lideranças políticas na questão do fechamento da BR-470 em nossa região. Fechamento que ele propôs aí em Gaspar, fechar também a rodovia em Blumenau, aqui em Daial e lá em Apiúna. Declarou que está decepcionado, conversou com políticos, conversou com prefeitos, com vereadores e não teve esse respaldo de lideranças políticas da região do Médio e Vale do Itajai. Inicialmente, esse fechamento está previsto aí para o dia 29 de julho, começar das nove até o meio-dia, quer dizer, período da manhã toda. Mas o vereador João Marçal disse que não desistiu, disse que vai seguir na luta, tentar sensibilizar mais uma vez as lideranças políticas, empresariais e até associações moradores para o fechamento da BR-470. Já disse o João Marçal que sem a pressão popular a duplicação da BR-470 não sai. Agora, houve esse fato todo no Ministério dos Transportes e até o edital da 280, da licitação da 280 também foi cancelado. O novo edital deve ser feito, inclusive superfaturamento na duplicação da BR-280 e, né, está aí, integrantes do Ministério dos Transportes estavam envolvidos, quatro foram afastados pela presidente Dilma. Então, vai começar tudo no zero. E cá para nós, não sendo pessimista, tão cedo a duplicação da BR-470, pode ter certeza, internautas, tão cedo a duplicação da BR-470 não vai sair. Não vai sair do papel mesmo. Está lá também outro gargalo, outro problema enfrentado por moradores do sul do estado, né, para a conclusão da BR-101 no sul do estado. Os problemas já se arrastam há um bom tempo. Infelizmente, é lamentável. Isto é Brasil. E agricultores da região do litoral norte do estado interromperam durante 15 minutos o tráfego da BR-280 em Guaramiri, hoje pela manhã. Eles estavam, estão descontentes com os preços pagos pela saca do arroz. Cerca de 200 pessoas participaram da manifestação, que durou até o começo da tarde de hoje. Para trancar a rodovia BR-280, foram derramados no asfalto cerca de 20 sacos com 60 quilos de arroz cada. Por causa do manifesto, uma fila de quase um quilômetro e meio se formou nos dois lados da BR-280, lá em Guaramiri. Hoje pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local monitorando a mobilização. Os agricultores reclamaram da desvalorização dos valores do alimento, do arroz. E, de acordo com o organizador do evento e presidente de uma cooperativa que reúne agricultores da região, Orlando de Ovanela, os produtores contabilizam prejuízos por causa da redução do valor da saca. Diz que em 2009 o preço pago era de R$ 30,00. Atualmente, o valor chega a R$ 19,00. E o João Pizzolatti deve assumir o cargo, o seu mandato de deputado federal até o dia 14 de julho agora. Depois a Câmara Federal entra em recesso, depois entra em recesso e aí só para o mês de agosto. Mas o deputado João Pizzolatti está otimista e deve reassumir a sua vaga até o dia 14 na Câmara Federal. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Depois vou estar comentando os destaques da edição de número 1301 do Jornal do Médio Vale.